Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a mais nova inovação tecnológica da Apple. Os óculos de realidade aumentada. A Apple é conhecida por sua revolucionária tecnologia e os óculos de realidade aumentada prometem levar a experiência do usuário a um novo patamar. Com essa tecnologia, a Apple busca combinar o mundo real com os elementos digitais, proporcionando uma experiência imersiva e interativa. O que torna os óculos de realidade aumentada da Apple são especiais, é o seu designer inovador e a integração perfeita com os dispositivos da marca. Diferente dos óculos de realidade virtual, que isolam o usuário do mundo real, a realidade aumentada da Apple expande o mundo real com elementos digitais, possibilitando uma ampla gama de experiências, desde jogos incríveis até utilidades práticas para o dia a dia. Além disso, os óculos de realidade aumentada da Apple oferecem uma impressionante qualidade de imagem, com uma resolução inspecional e um campo de visão amplo. Isso garante uma experiência visual incrível, que permite aos usuários mergulharem em um mundo digital como nunca antes. Com a tecnologia avançada de mapeamento espacial e rastreamento ocular, os óculos de realidade aumentada da Apple são capazes de reconhecer e interagir com o ambiente ao redor, proporcionando uma experiência realmente imersiva e realista. Além disso, a Apple está trabalhando em parceria com desenvolvedores e criadores de conteúdo, para oferecer uma ampla gama de aplicativos e jogos para os óculos de realidade aumentada. Isso significa que os usuários poderão desfrutar de uma infinidade de experiências e possibilidades de entretenimento, tudo através dos seus óculos de realidade aumentada. E não podemos esquecer da integração com os dispositivos Apple existentes, o que torna a experiência ainda mais conveniente e poderosa. Imagine poder receber notificações, fazer ligações e interagir com seus aplicativos favoritos, tudo através dos seus óculos de realidade aumentada, de forma prática e intuitiva. Em resumo, os óculos de realidade aumentada da Apple prometem revolucionar a forma como interagimos com o mundo digital. Com seu designer inovador, qualidade e imagem impressionante, integração perfeita com os dispositivos Apple, esses óculos têm o potencial para mudar a forma como vivenciamos a tecnologia. Estamos ansiosos para ver o que o futuro nos reserva. Com essa incrível inovação da Apple, o que vocês acham sobre os óculos de realidade aumentada da Apple? Deixe suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre tecnologia e inovação. Até a próxima!